Olá a todos do canal, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações, seus comentários abaixo, tá certo? Na simplicidade e na humildade, tá certo? Vamos para a notícia? Atriz, atriz Daniela Suzuki, né? É situação da atriz, sua companheira partiu, sempre entrava no porta-malas que ama muito, né? Foi a cachorrinha dela que morreu, da atriz Daniela Suzuki e ela lamenta aí a morte da cachorrinha que sempre teve com ela, foi companheira, né? E chegou a falecer aí a cachorrinha da Daniela Suzuki e que ela lamenta, né? Chora, porque o animalzinho ela trata como se fosse um membro da família e é um membro da família, tá certo galera? Ela se lamentou nas redes sociais sobre a sua cachorrinha que se vai, né? Que se partiu, tá certo? E a segunda notícia, atriz Ashsei do filme Paixão Proibida foi achada morta em seu apartamento aos 23 anos de idade, né? Ela morreu, a morte foi suicídio em seu apartamento, né? Ela fez também o programa TV Paixão Proibida e fez vários filmes aí no Japão, né? Inclusive ela participou do filme Jack Chan, né? Fez participação do filme Jack Chan e foi encontrada em seu apartamento sem vida, né? A morte foi suicídio, tá certo galera? Meus sentimentos aí a todos os familiares, né? Da Ashsei, né? E muito triste, comente aí abaixo, tá certo? Também não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e apertar o sininho das notificações, tá certo? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser Tchau, tchau Tchau